Ô, Matias, bora cantar pro povo a nova programação da TVU? Bora, Cassi! TVU tem cheque mate que entrevista a nossa gente Tem olhar independente, tem o Sena Potiguar Do clássico ao popular Vai fazendo essa mistura, mostrando nossa cultura E para o torcedor forte, Universidade do Esporte E tem o Memória Viva que a toda gente cativa 50 anos no ar, pra quem quer advogar Tem o programa perfeito, que é o Me Explica Direito E eu vou continuar, pois é preciso lembrar Pra todos dessa república que a TVU é pública pioneira em Portugal Programas inéditos, a partir de 22 de julho